Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova era dourada. Se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra, por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras, e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. Abril, mês 4 mais ano 7 vibração planetária 11. Abril, mês 4 mais ano 7, 2023, vibração planetária 11. Nossa Terra voltada para o 7, é um número mestre e, portanto, uma alta energia. A vibração 11, é muito forte, afeta frequentemente poderes políticos, financeiros e religiosos. Pode causar tensões internas, porque os dois um S, se enfrentam, portanto, face a face com o Eu, a fim de encontrar o equilíbrio e a paz, caso contrário, a um jogo de oio e alternância entre as, duas consciências, efêmeria e eterna. Isso pode produzir tensões, muito fortes, entre duas partes do self, que puxam cada uma, na direção oposta, da outra, um jogo, entre a parte humana, a personalidade, e a parte divina, a essência. Um exugado, pelo fato de alimentar o reflexo, da vida, a ilusão, e o outro pelo, retorno à, a eternidade, a da verdade. De um modo geral, os números mestres têm uma vibração intensa, pois carregam um valor duplo. São números que carregam, muitos presentes, mas também são números muito exigentes. Promovem o despertar espiritual, a iluminação, a alta energia, a inspiração, a autoexpressão, a sensibilidade, o misticismo e a intuição. Além de serem visionários, lúcidos, entusiastas, e criativos. O mestre número 11, nos diz para nos conectarmos com nós mesmos, o que nestes tempos pode não ser fácil, se a pessoa for sugada, pelo aparente caos externo, que está apenas passando, também promove, a escuta interior, relacionamentos amorosos, etc. Sob seu aspecto desequilibrado, o 11 pode nos fazer cair, no fanatismo e na fé cega. O aspecto desequilibrado, de um então influencia, duplamente. É o risco de fechar-se, em uma doutrina, de radicalizar-se, ou de querer impor seu ponto de vista, de maneira intransigente. O 11 é uma alta energia que deve ser canalizada. 11 é uma energia, ancorada pelo duplo 1 e pela combinação das energias de 1 e 2, em paripá, eu e outro, que podem ser potencialmente conflitantes, consigo mesmo, e com os outros. Quando o 11 está ativo, é, envolvido em atividades que o alimentam, ele prospera. Porém, nos momentos em que o 11, não sabe para onde direcionar sua energia, é provável que ele se desequilibre. O que pode, nos levar a nos sentirmos perdidos, ou sobrecarregados. 02 de abril de 2023. Mensagem número 157. A Páscoa do Perdão. Bom dia, habitantes todos deste lindíssimo planeta Terra. Bom dia, amado Rio Grande do Sul, o Cimeador, do Evangelho. Como estão? Também sentem todos vocês, essa energia generosa e abundante, que está sendo oferecida na Terra, agora que estamos entrando na semana de Páscoa. É assim também, que vos sugerimos jejuar, orar, silenciar e meditar, sobre o vosso caminho espiritual, aqui na Terra, com perguntas muito simples, que tão próximo, ainda estou de Deus Pai-Fonte. Minha conexão com ele, como está, como pratico, eu os ensinamentos do Evangelho. Amo ao meu próximo. E a mim mesmo. Como estão as coisas na minha família? Onde está a paz, de espírito dentro da minha família? Ouvimos, uns aos outros. Respeitamos uns aos outros. Parecem simples, estas perguntas, mas são tão profundas, não é? E por certo, até determinam, o estado em que se encontra a humanidade, pois tudo é um. Tudo está, interligado, e o amor de Nosso Senhor permeia, pois, as mais diferentes áreas da sociedade, começando pela família, a primeira fonte de amor na Terra. É ali que brota, o amor, depois de se resolver em todas as desavenças, que havia vindo cada membro da família, resolver dentro desse núcleo familiar. E por mais difícil que seja, sempre nos é oferecido amar. Amar sempre é uma opção possível, lembre-se disso. E quando se decidir por fazê-lo, tudo que tiver para resolver, se tornará mais fácil. Faça essa experiência, nesta semana de Páscoa, você tem o convite de Nosso Senhor, sendo feito agora, aqui. Experimente amar mais do que sempre, sem medir esforços, com uma entrega verdadeira e sincera. Estaremos vivendo, uma semana de verdadeiros milagres, mas eles se darão na medida da sua entrega, na medida do seu esforço. Então, reveja situações, que já há muito tempo estão lhe importunando. Busque aquele a com quem tem esse conflito, e converse, tudo será esclarecido, perdoado, aliviado e finalmente, serão livres cada um de dar, um novo passo evolutivo, nessa jornada terrena, que estão fazendo aqui. Veja, estamos em batalha, e não somente entre a Rússia e a Ucrânia, pois ela já, está acontecendo, fora destes países também, ainda veremos suas graves consequências. Nesse estado de batalha, você não acha necessário estar bem emocionalmente, e moralmente com todos, os seus entes queridos? Não será o melhor momento, de ordenar a casa interna, das suas emoções? Nunca sabemos quando teremos outra oportunidade, de fazê-lo. No entanto, você tem hoje, a certeza que esta semana, que antecede a Páscoa, lhe é oferecida para isso, o que acha de então aproveitar, e buscar a Páscoa interna, entre todos os membros da sua família? Aquela que seja possível de alcançar, não se preocupe, não julgue, somente tente, experimente. E dizemos, todas as famílias, têm algo para resolver, pois escolhemos encarnar nelas, para isso, resolver as dores que trazemos, em nosso espírito que estão. Então, relacionadas com o irmão, uma mãe, o pai, o tio, o filho, a avó, todos os seres com os quais tu decidiste, encarnar para poder fazer esse passo evolutivo, através da dor. Sim, muitos escolhemos evoluir pela dor, dado que pelo amor, não nos daríamos conta, do que era necessário resolver, pareceria tudo bem, e não veríamos onde, era necessário mudar algo, percebem? Pois bem, eis que se vos, oferece, uma semana de milagres, verdadeiros milagres que serão gerados, por vocês mesmos, e que contam, desde já, com a benção de nosso Senhor. Seja consciente da oportunidade, que te é oferecida, pode ser a última, mas de não ser, não é maravilhoso o bem estar, que desfrutarão em sua família, após essa conversa libertadora que terás com aquele irmão, irmã ou tio, com quem tens uma desavença, reflitam, e atuem, pois o tempo de perdoar urge. Estamos fazendo uma pausa leve, nesta semana de Páscoa, para desfrutar das bênçãos crísticas, que estão sendo distribuídas pela terra, receba-as em seu coração. No entanto, a realidade da terra seguirá, o curso da mensagem anterior, quando lhes explanávamos que tudo faz parte, desse processo apocalíptico, que estamos atravessando no planeta, e que, não há como mudar, mas sim amenizar com as orações. Portanto, mantenhamos nossa atenção aos fatos da realidade, sabendo que tudo pode ser diferente, de um segundo a outro. E isso também tem a ver com essa capacidade, de perdoar alguém da sua família, aproveite. Liberte-se daquilo que, é necessário, para que tudo seja mais leve, para você e aqueles que estão envolvidos na situação. Se formos, muitos, os que o fizermos, estaremos colaborando para, que a energia da terra se eleve, facilitando enormemente nosso trabalho, de resgate e libertação deste planeta, de forças que não pertencem mais ao âmbito terreno. Você é responsável por isso, não permita, portanto, que seu orgulho fique ali no meio, lhe impedindo de atuar. Na primeira intenção, que tiver de solucionar um problema familiar, nós lhe ajudaremos, com toda certeza, nossa ajuda será visível aos seus olhos, acredite. Então, semana de Páscoa, semana de amor, semana da família, no amor de Nosso Senhor, sempre. Abraço fraterno a todos os espíritos encarnados, muita gratidão por nos permitirem, estar com todos vocês novamente. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas, bênçãos e atentos.